Olá, pessoal. É um prazer imenso estar com o meu amigo, o doutor Oscar Villanueva. Esse médico maravilhoso que tem mudado a vida de muitas pessoas. E eu sou um dos felizardos que, graças a Deus, há quatro anos venham me tratando com o Oscar. Desde a parte regenerativa, né? A gente faz 50 anos. A gente já tem que estar se cuidando. Até antes, né, Oscar? Você que sabe. Mas o Oscar esteve dando aula agora no exterior, dando alguns workshops fora. E trouxe novidades pra gente. Mas, antes de você falar, eu quero que você fale sobre o plasma rico em plaquetas. E você já vai saber o porquê. O plasma rico em plaqueta, eu fui dar aula fora, e a gente dá aula fora de plasma rico em plaqueta e célula-tronco. Que um é ligado ao outro. Então, o que é ótimo no plasma rico em plaqueta? Ele regenera. Ele é do teu corpo, não é uma coisa estranha. Ele faz regeneração de articulação, de tecidos, de rosto, de colágeno. Então, eu acho maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo plasma rico em plaqueta. E nessa última aula que a gente foi dar, a gente foi estudar, a gente dá aula também de célula-tronco. E, hoje, a gente sabe que só o plasma rico em plaqueta, ele traz pra aquele local um monte de célula-tronco que você já tem no teu corpo. Então, ele regenera trazendo célula-tronco. É maravilhoso. Você tem o teu caso, que eu gostaria que você contasse. Ah, não, eu quero contar, infelizmente eu não trouxe os exames, mas eu posso mostrar a qualquer momento. Quero ver, de repente eu mando pro rapaz fazer a edição e mostrar os exames. Oscar, há dois anos atrás, eu tive um rompimento de tendão supraespinhoso do ombro. E do manguito. Do manguito. O que que aconteceu? Os médicos, eu fui em três médicos, mestres médicos desta área. Os três pediram pra que eu fizesse a cirurgia. Além de gastar um dinheirão, é uma cirurgia muito dolorosa, a recuperação é horrível. Eu cheguei até o Oscar e falei, Oscar, e o Oscar já tava estudando muito essa questão da célula-tronco. Célula-tronco não, perdão, plasma rico em plaquetas. E ele falou, vamos fazer o teste em você, eu tenho certeza que vai melhorar. A dor vai sair e nós vamos conseguir melhorar teu ombro. Eu, hoje, não tenho mais nada no ombro, vou trazer os exames pra vocês verem. E foi reconstituído o manguito, o tendão supraespinhoso, de 16 milímetros de rompimento, baixou pra 11. Isso eu tenho em exame pra mostrar pra vocês. Eu não preciso mentir, tá aqui o doutor Oscar que tá acompanhando. Nós fizemos só o ano passado, né, Oscar? Esse ano eu não fiz nada. Tem que fazer. E eu não sinto mais dores. Eu não tenho mais dor nenhuma, gente. Graças a Deus, tô indo pra musculação, tô fazendo exercícios físicos, obviamente, respeitando os pesos e tudo mais. Mas tô vivendo uma vida maravilhosa, sem ter gasto, sem ter o trauma da cirurgia e muito menos as sequelas. Então, é isso que a gente tenta passar pros nossos clientes e pacientes, mas, cê sabe, eles não entendem. Então, como é uma tecnologia... Nova. Não, e é usada só pra esportista. É, o Aldo, o lutador, resolveu o problema do braço dele com o plasma rico em plaquetas. Então... Que falou dentro da Globo. A Globo falou, o Aldo teve, fez uma terapia de plasma rico em plaquetas. Então, todo atleta, como Ronaldinho, como Neymar, todos eles usam plasma rico em plaquetas. Olha, gente, não precisa ir longe, Oscar. As terapias auxiliares estão entrando no mercado de uma forma muito forte. Veja o Phelps. Você viu o Phelps com aquelas marcas das... Das ventosas. Das ventosas que ele fez no corpo. Tá entendendo? Em outra época, daria o remédio, drogas pro cara. Não pode mais. Agora, tem que partir com essas alternativas. Como o atleta usa o plasma rico em plaquetas também, porque ele não é doping. Ele é do próprio sangue. Sim, você tira o teu sangue, faz a... Faz a separação das plaquetas, o enriquecimento e a ativação das plaquetas e aplica no local. E não é colocado nada além disso. Não mexe-se em nada mais. E a medicina tá tendo que se curvar, não tem jeito. O Oscar já tá batendo isso há muito tempo. Os médicos que estudam aí vão ter que correr atrás de conhecimento, porque isso é falta de conhecimento, quando dizem que não funciona. A maioria falou que tava pra mim que não funcionava. Todos os médicos falam, isso é bobagem. Bobagem nada. Tá aqui a prova de que a coisa funciona. Claro. E eu falo o seguinte, e se vocês tiverem dúvida, mande pro programa. Sim, manda pro produção, arroba arte de fazer amigos ponto com ponto BR. Mande seu e-mail pra ver. Dores, Oscar. Vamos falar do que ele pode ajudar o plato. Dores. Dores crônicas. Coluna, resolve o problema. Coluna, resolve. Resolve a hérnia de disco. Certo? Não é que ele vai terminar com a hérnia de disco. Com o problema. Mas vai resolver. Só que ele reforça o tecido em volta da hérnia do disco e a pessoa para de sentir dor. Então, quer dizer, ele faz um reforço no tecido. Então, o que que interessa? Não tem dor. Diminui a dor. Oscar, mas como é que conseguiu regenerar o tendão? É isso que tá me assustando no meu braço. Sim, é porque, como eu te expliquei, quando você faz o plasma rico em plaqueta, você sinaliza que há um traumatismo no local. E daí o teu corpo vem com a célula-tronco, que já tá no teu corpo, ele vem no local pra refazer aquele sinal de trauma que tem. Então, veja bem. Não vamos falar, porque hoje até eu fiz uma matéria com o doutor Tertuliano, que tá usando o plasma rico em... Como é que é o nome? Fibrina. Fibrina. Isso. Ele falou da fibrina que tá sendo maravilhoso e tal. Ele é dentista. Ele é dentista. Ah, tá. E ele disse o seguinte. Não é que a célula-tronco e tal... Não, a célula-tronco é do próprio corpo. Não é que o médico tá colocando... Tem gente que tá falando bobagem aí. Isso. E vamos deixar bem claro. O Oscar tá dizendo sobre a célula-tronco que é a própria célula que existe no seu organismo... Que tá circulando. Que tá circulando. Isso. Ela vai vir pra fazer a reconstrução. Isso mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha há 15 anos. Então, a gente tem experiência, tem casos maravilhosos. Então, quer dizer, sempre há uma melhora. Não existe paciente que não melhorou. O paciente sempre melhora. Não digo que melhora 100%, mas ele sempre sai satisfeito. Então, você que tem dores articulares, dores, você que tem essas fibromialgia, você que tem bursitis, o que mais? Tudo que é com o IT aí, que dá depois dos 5 anos. É. Então, regeneração de articulação do joelho, a gente auxilia, entende? Evita que vá pra uma cirurgia, entende? É a mesma coisa o teu ombro. Você ia pra uma cirurgia, evitou de ir pra uma cirurgia. Com certeza. E você que tá assistindo, que quer saber mais sobre isso, manda um e-mail pra gente. A gente pode indicar você, procure um médico. Se você não conseguir encontrar um médico que possa te auxiliar nisso, a gente indica pra você, porque nós estamos aqui pra isso, pra levar pra você qualidade de vida e bem-estar. Oscar, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. É um prazer ter o amigo de volta. E nós vamos continuar gravando, porque temos mais novidades pra você. Um abraço. Um abraço. Um abraço.